Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e eu aprendi mais essa de hoje sobre arte abstrata. Essa aula é, de uma forma geral, sensacional. Essa aula, eu estou com uma alegria, estou efusivo só de começar essa aula, porque tratar de arte é sempre uma coisa maravilhosa, é uma elevação do ser humano enquanto ser humano. Para mim é sempre uma homenagem do ser humano. É lógico que existem as artes críticas, que tentam fazer com que o lado obscuro do ser humano seja exposto, mas isso também é arte, isso também é crítica artística. E a arte abstrata, ela tem ao mesmo tempo o intuito de elevar o ser humano e também fazer uma crítica dele mesmo e fazer com que as suas interpretações diante de uma arte abstrata seja feita e seja reflexiva, onde você pense, onde você repense a sua vida e o seu ser enquanto ser. Essa aula é sensacional, espero que você aproveite demais. Conceitos. Eu gosto de explicar conceitos. E eu quero explicar o conceito de arte e o conceito de abstrato. Vamos lá. A arte é uma atividade humana ligada a manifestações de ordem estética feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias com objetivos de estimular a consciência. Presta atenção no vídeo aí. Atividade humana ligada a manifestações de ordem estética feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias com objetivos de estimular a consciência. Ou seja, a arte nada mais é do que uma atividade humana na onde uma análise do ser humano enquanto ser humano é feita por esse artista através das suas próprias percepções, ideias e por aí vai. Então, nada mais é do que o ser humano demasiadamente sendo ser humano. É isso que a arte é. É lógico que a arte, a galera não fala em arte, nossa, aquele quadro pintado. Não. Praticamente existe arte em vários sentidos. Na música, no cinema, livros, literatura, quadros, pinturas, danças, esculturas e por aí vai. Eu acho que eu já gravei uma aula de arte aí. Logo, logo sai. Fica esperto. Então, essa aula... Já não saiu, né? Essa aula tem esse intuito de demonstrar o que é arte abstrata, mas principalmente você precisa entender o que é arte. E a arte é uma coisa humana, demasiadamente humana. Abstrato. O que significa a palavra abstrato? Tudo aquilo que resulta de uma abstração ou de um alheamento é o que só existe na ideia, no conceito. Abstrato vem da ideia, aquela ideia de você se tornar alheio. Você ter uma ideia não objetiva, vamos dizer assim, que só existe na ideia, no conceito, só existe no sentido de sensação, no sentido de pensamento. Então, a arte abstrata, ela vem dessa ideia, que é uma realização do ser humano, diante do ser humano e para o ser humano, mas principalmente fazendo com que você tenha percepções diferenciadas do que é comum. Então, ele propõe o incomum como visão artística e também como visão crítica da sociedade e de nós mesmos, de uma forma geral. O que é arte abstrata? Vamos lá, direto no assunto. Arte abstrata ou abstracionismo é o estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados em pinturas ou esculturas através de formas irreconhecíveis. O formato tradicional, paisagem, realismo, é deixado de lado na arte abstrata. Formas irreconhecíveis. Como você pode ver nesse quadro aí, nesse desenhinho aí que está nesses slides aí do seu vídeo, isso é arte abstrata, ou seja, você vê essas cores com essas linhas verticais e você fala, para que isso? Isso nada mais é do que uma sensação do seu artista, onde ele quer que você tenha novos pensamentos sobre a arte, novos pensamentos sobre a vida. Então, ele cria, como você pode ver no vídeo lá, o formato tradicional, paisagens e realismo, é deixado de lado na arte abstrata, ou seja, aquela paisagem bonitinha, aquele realismo certinho, desenhar a pessoa e tal, isso é deixado de lado, porque isso, entre aspas, dentro do conceito de cultura abstrata, é um consumismo fácil, você consome muito fácil. Com a arte abstrata, não. Com a arte abstrata, você precisa pensar o que você está vendo, você precisa refletir, principalmente, você precisa sentir o diferencial daquilo para entender e colocar isso diante da sua vida. É para isso que serve a arte abstrata e é isso que é ela, de uma forma geral. Origem da arte abstrata. A arte abstrata surgiu no começo do século XX, na Europa, no contexto do movimento de arte moderna. O precursor da arte abstrata foi o artista russo Kandinsky. Então, está dentro do contexto do século XX, do começo do século XX, essa arte abstrata é, de uma forma geral, um utensílio para que a arte se sobreponha a todas as outras, pinturas, vamos dizer assim, de uma forma geral. Essa arte abstrata, ela não é tão consumível assim como as outras artes, de uma forma geral. O que não é demérito para ninguém, nem de lado, nem de outro. Mas, ela tem um diferencial, principalmente, em colocar a sua percepção num auge, onde as outras pinturas, vamos dizer assim, já conseguem de uma forma um pouco mais fácil, entre aspas, lógico. Como nesse quadro, por exemplo, onde você está vendo a tinta proliferando em círculos, em formatos diferenciados, e você deve pensar o quê? O que isso realmente quer dizer? O que isso realmente está dizendo para mim? Mas o que realmente isso é para mim, ou o que eu sou para ela? Pense nisso. Observe a pintura e reflita realmente sobre a vida, sobre os seus dias, sobre os formatos diferenciados, essas formas irreconhecíveis que a arte abstrata nos dá com muito prazer e muita força. Vou falar um pouquinho do Kandinsky de uma forma geral, mas é bem resumido, viu? Com suas pinceladas rápidas, de cores fortes, transmitindo um sentimento violento, Kandinsky, que nasceu em Moscou, em 1866 e morreu em 1944, marcou o seu estilo abstracionista. Como você pode ver na imagem, tem a imagem dele, do seu busto, vamos dizer, do seu rosto, né? Com esse óculos sensacional, que é mais bonito que o meu. E você pode ver aí no fundo algumas pinturas dele, né? Uma pintura dele, você pode ver que ele transcende a ideia de pintar um quadro, né? Ele transcende a ideia de paisagem, de linealidade emocional. Ele quer que você saia do seu comum, ele quer que você saia, principalmente, da sua zona de conforto, para você receber comunicação, para você receber arte, mas principalmente receber aquilo que o ser humano é, mas só que não de forma fácil. É isso, basicamente, o nosso ilustríssimo Kandinsky e, de uma forma geral, toda a arte abstracionista. O choque que essa arte fez, isso é muito legal, vai vendo. Quando a arte abstrata surgiu no começo do século XX, provocou muita polêmica e indignação. A elite europeia ficou chocada com aqueles formatos considerados estranhos e de mau gosto. A arte abstrata quebrou com o tradicionalismo, que buscava sempre a representação realista da vida e das coisas, tentando imitar com perfeição a natureza. Chique. Eu te pergunto, se eu sair daqui e voltar na gravação, vai ter algum sentido para esse vídeo? Para que fazer isso? Para que fazer algo incomum? Para que fazer algo que você não tem costume de reconhecer, que você não tem costume de ter com você? A arte abstrata, ela tenta tirar isso, de uma forma geral, das pessoas. Tirar esse consumo de arte, de cultura, de tudo da vida e fazer com que você reflita diante de formas irreconhecíveis. Fazer com que você sinta algo diferente na sua vida e comece a refletir sobre o que você realmente faz. Isso é muito importante. Esse choque, é lógico, acontece com tudo que é revolucionário, com tudo que traz o incomum. Não é? Tudo que você, quando você começa a ler aí, pensadores, filósofos, artistas de décadas e séculos passados, a galera da própria época deles vão se deparar com coisas estranhas para a sua época. E a arte abstrata nada mais é do que uma repetição disso. O Kandinsky não foi reconhecido na Europa como deveria ser quando ela foi lançada, vamos dizer assim, de uma forma geral. A arte abstrata, no começo, foi taxada como algo de mau gosto, mas é muito mais do que um gosto, ela é uma percepção humana. A estética abstrata. Na arte abstrata, o artista trabalha com muitos conceitos, intuições e sentimentos, provocando nas pessoas que visualizam a obra uma série de interpretações. Portanto, na arte abstrata, uma mesma obra de arte pode ser vista, sentida e interpretada de várias formas. De uma forma geral, a arte abstrata, ela não é do artista. É como, de forma geral, toda arte não é. Um poema não é do cara que escreveu, ele escreveu e a partir do momento que você lê, é você que recebe, é você que cria esse sentimento diante de um poema. E o quadro da arte abstrata não foge disso, mas ele é fixado realmente nisso, principalmente. Quando você vê um quadro de arte abstrata, como nesse aí, você pode ver agora, você pode achar que isso é uma loucura, você pode achar que isso é uma transfusão de elucidações, transfusão de amor, transfusão de liberdade. Ou seja, pode ser o que você quiser, depende do seu ponto de vista, do acúmulo de cultura que você tem, o que você conseguiu armazenar diante da sua vida. Então, a estética da arte abstrata é uma coisa muito mais aberta, uma coisa muito mais humana, sentimental, extremamente sensorial, longe de vícios religiosos, longe de vícios trabalhistas, capitalistas e por aí vai. A arte abstrata tem o poder, vamos dizer assim, de fazer com que você veja o ser humano como ele realmente é ou poderia ser. Isso é muito importante. Arte abstrata no Brasil. No Brasil, a arte abstrata ganhou força a partir da primeira Bienal de São Paulo de 1951. Entre os artistas brasileiros da arte abstrata podemos destacar Antônio Bandeira, Ivan Serpa, Iberê Camargo, Manabu Mab, Valdemar Cordeiro, Ligia Clark e Helio Ticica. Esses dois últimos fazem parte do neoconcretismo. Aí você pode ver no quadro, na imagem, estudo de 1957 da Ligia Clark, onde ela faz através de uma arte concretista, ou neoconcretista, vamos dizer assim, com concretismo no Brasil já um pouco anterior, mas é quase a mesma galera, vamos dizer assim. Eu gosto de falar de forma chula, para os especialistas de arte aí foi mal. Esse quadro da Ligia Clark, ele propõe uma ideia com o título dele de estudo, ou seja, percepções daquilo que nós podemos analisar. E essa forma geométrica, vamos dizer assim, ela possibilita um aprofundamento da estética, do sentido de apreciação daquilo que pode ser analisado, estudado, ou muito mais do que isso, eu estou fazendo uma pequena interpretação aqui, e talvez essa interpretação seja pequena diante daquela que você aí tem. Então por isso que é muito importante essa arte. Resumo dessa aula belíssima de hoje. Conceitos. Arte, eu falei que é a arte, e falei o que significa abstrato, né? Então é importante você saber de subdividir esses dois termos dentro da ideia de arte abstrata. E o que é arte abstrata? É um estilo artístico moderno regrado, desculpa, por formas irreconhecíveis. Ou seja, não é aquele quadro onde tem uma pessoa lá, toda bonitinha, não. É um negócio mais transcendental, tá certo? A origem começa no século XX, o precursor é o Kandinsky, né? E ele fazia uma abstração crítica muito importante, né? Ele era russo. O choque, a sociedade ficou pasma com aquilo. Falei, nossa, mano, que coisa é essa? Que quadro é esse? Que rabisco é esse? Que formas geométricas são essas? Então houve um pequeno choque europeu no começo do século XX. O que é a arte abstrata? Ou melhor, o que é a estética abstrata? É o poder da intuição alheia. É fazer com que você sinta os quadros, sinta as posições geométricas, as cores, de uma forma diferenciada. Fazer com que você consiga ter interpretações diferenciadas. E fazer com que você reflita na sua condição humana. Isso é o grande intuito da estética abstracionista. A arte abstrata no Brasil começou na primeira Bienal de São Paulo de 1951. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Espero que você aproveite através desse pequeno conhecimento que eu deixei aqui, com essa coisa concisa, chula, que eu não sou um cara especializado em arte, mas eu amo arte, é uma paixão para mim, muito mais do que ser um crítico de arte. Então, essa aula tem esse intuito de fazer com que você pense melhor, saiba o que é realmente arte e para que ela serve. A arte abstrata é um dos grandes exemplos de como o ser humano tem a capacidade de se analisar através de sentimentos. Os cinco sentidos são muito importantes para você perceber a arte abstrata. Nunca se esqueça disso. Espero que você tenha curtido. Corra atrás, vá atrás de conhecimento. Ligia Clark, Ortizica, vá atrás dessa galera, estude esse povo. É muito importante te dar desenvolvimento intelectual de vários sentidos. E que, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, lógico, construtiva, né, gente? Vamos manter a educação, né? Você deixa aí nas perguntas do vídeo. Valeu, aproveite muito o conhecimento e até a próxima.